Bora testar a lanterna agora, vamos ver se falta alguma conexão, algo tipo Ligou, ligou Nossa, ligada é mais bonito ainda, nossa, olha a ligada é melhor ainda Vamos ligar o disco, mas liga aí Liga aí Ficou, ó Liga o alerta, liga o alerta porque é a diferença Por que que tem aquela conexão então, né? Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Outra que Eu vi a luz de ré ligou ali, olha Olha o freio, olha, é diferente, olha o desastre, vai, olha a ré ali Olha o freio, olha o freio, olha o desenho de freio Nossa Olha que legal, ele desliga duas ali e sobe duas Sobe duas Que trem, mano Olha isso É, a nebrina é um lado só 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 Ligados Pisca Liga o alerta Liga o alerta Vamos ver aqui Veio Olha isso O cool Furocedural, como a gente se chama, sei lá Pečistinha Tope vamos pisar no freio ele está fazendo as duas tá nossa, olha isso olha a ré sim, o freio ele troca muito top a rétil a ré desse lado também é só o farolete o leblina que é só o alert nossa, desligado funcionando certinho desligado é legal também até desligado passei, passei olha que legal não pode, pode também é fumê né para combinar até esse kitzinho bem legal vem a chave e a trava essa LED não entendi porque fica ligado eu achei que era só quando desestravava o carro não acho tem que rebater esse aqui é o T2 Down ele faz para manobrar também eu baixei ele para nós conseguirmos ter um acesso a manterna eles tem uns grampinhos aqui por dentro e aí e aí e aí e aí Tá certinho, viu? Aham. Legal. Parece ser pintado, mas é original? Acho que foi pintado de preto. Acho que foi pintado de preto. Acho que o High Line não vinha preto. É pintado de preto. Eu queria um preto pro meu também. Mas o meu nem aparece muito porque é cinza escuro, né? Tem que largar aqui primeiro, cara. Ele tem grampo aqui, ó. Tem todo um esquema aqui, ó. É tipo do Up, ó. Que é a barra de LED, né? Tem um esqueminha aqui, cara. Mais chato é soltar aqui, ó. Só é maior, essa barra. Mais chato nós tirar é aqui. Tem que ser todo mais maior, né? No pésse? Tem um esqueminha aqui prazer. Sim a ficar muito ouvindo scar! Tem que ser mais Beatles, no pésse, nem colocava... Aqui é o Parker sabe que não é Lam... Tem a ficar todo, né? Temosствие de reciproc humour, né? Ah, ali tem também, olha aí, tava bem, tava bem, parecia colado, parece que dava ele, né? É o mesmo, mas era o originalzinho, não foi trocado paralelo, se bateu no caso, é diferente também, ela não é essa barra, ele é o laranjão mais forte, ele aparece muito mais que o outro, porque tu fez naquela hora o vídeo lá em casa, tu viu que mal aparecia, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí que legal, ele é fosco, muito mais forte que a outra, sim, também, tá aí, fica aqui no espelho dentro, tá vendo? Ah, o uptinho nosso, fica ali, fica ali na pontinha, é isso, não, bem feitinho também, mais um, não, só a diferença dele, ele é transparente, o outro é fumesão preto, agora combinou, né, com a lanterna, vamos ali na frente, olha aí que fora, olha aí que vai ficar no monstro, bê, e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que tinha um High Line que vinha também, não parece que tem, não, não parece que tem, ficava aquele prata, aquele prata, né, tipo, o teu vem preto também, o meu, o meu, o meu vem preto, o meu, o Pepe era vermelho, meu, o Pepe tem detalhes, o meu era branco, com preto preto e o meu preto vermelho, eu queria pegar o preto até que eu achei mais preto, a minha esposa também gosta do preto, não dá, show de bola, ah, ele linda, a diferença, grava lá o outro lado, parece o pisca delete, o pessoal fala, agora é moda falar tudo que é, crome delete, tira os cromos daí fica, e fala tudo que é delete, nossa, olha a diferença, quer ver, eu vou ligar esse aí pra ver, liguei, pela última vez aí, parece uma barrinha de LED, né, bem sem graça, bem sem graça, e ali eu acho que é um, nossa, até a câmera não conseguiu acompanhar agora, que bizarro, ficou peitando, olha isso, e é azulado essa LED, né, olha isso, Outra coisa, pô. Outra coisa. Ó, tem que esperar esquentar, né? Dá uma clareira e ela fica azuladona, né? Depois bota alta pra ver também. Aí. A alta ficou em LED. O xenão tá bem azul porque... Ligou agora, né? Mas aqui, ó. Dá pra ver. E constra... Const... Constratou... Não saiu constra... Não, nem saiu. Esqueci a palavra. Com a LED que é mais do lado, mano. Deu esse contraste, tipo. Não? Top demais. Olha o xenão disso. A LED nem aparece na câmera porque é tão forte o xenão. Mas o... Isso aqui ele deveria ficar... Deveria ficar ligado junto com o farol. O que? A barra do LED. Ela tá ligando. Ela tá ligada, né? Ela tá ligada, né? Não tá ligada, tá ligado? Aqui, ó. Diminuir o brilho aqui tá. Tá ligado? Agora ligou forte. Ah, eu te entendi o que tu quiser. Essa barra aí, ela tem que ficar mais... Eu entendi agora o que tu quiser. Mas eu acho que ele fica aí... Esse é o tipo da R-Lite, eu acho que eles chamam. Que é só o de... Pra aqueles carros que tem um sensor interfuscular. Que fica ligado, não sei se o que tu quiser. Ele liga só esse daí quando tá... Liga aí. É. Ele fica super fraco. Aí, ó. Ele até tá ligado, mas tá bem fraco. Liga aí, ó. Ela diminui, mas tá diminuindo demais, eu acho. Liga aí, liga aí. É, daí desliga. É como tivesse... É, liga o motor, talvez seja o motor que não dá energia. Estranho. Ah, ela tá ligada, mas tá bem... Tá bem... Vamos ali atrás. Ah, é outra coisa. A traseira ficou top, hein, Grisada? O que vocês acharam? A traseira tá perfeita. Vamos descobrir isso aí agora do farol. Pisca, normal. Procedural igual... E ele desliga o farol, pisca e ele desliga o farol, isso é verdade? Aham. Mas não alerta, ele fica ligado. Tá, isso é normal. Aham. Aham. Aham, putz. E daí eu dei essa ideia e ele falou, mano, ficou muito bom e vou começar a fazer assim. Olha aí, deu ideia pro cara que é muito profissional, hein. O que que é isso aqui, uma 3M? É que é assim... É uma fita. Ela já vem com uma cola em si, tá? Ela vem tipo... Aham. É uma cola bem que fixa muito bem. Aham. E daí assim, ó... A chapinha que vem aqui, porque essa grade é do GTI, né? GTD, né? Sim. Ele vem com um GTD, se for ver certinho, como aqui eu escondi, ela vem com um módulo de um G. Aí o que que eu fiz? Colei o TSI no meio, bem centralizado, e cortei as partes. Ficou quadradinho. O GTD é aquela versão diesel que tem na Europa, né? Do GTI, né? Se não, pode ficar fora mesmo. E Black Piano também, como foi aqui. Tudo Black Piano. Essa eu achei bem mais leve. Acho que tu vai até ganhar em beleza do carro. O motor vai respirar melhor, né? Vai. Bem mais aberto. Aham. E aqui. Vou puxar um gabate. Instalação das soleiras também. Esse é o TSI correto para o modelo dele também, né? A gente estava conversando. Que é o SI, né? É o SI em vermelho. Isso mesmo. Que agora o TSI é com... É, até o meu... É, ó. Vou mostrar para vocês, Victor. Que esse é o original dele. Hoje em dia a marca TSI é com o I só. Com o I também. Ah, da injeção. A chapa de metal mesmo. E aquilo acaba por muitas vezes ajudar a ganhar no mais. Também, é. E tem uns que vem o metal e a fita, né? A fita preta, né? Botei o... Embraguinha da lenda. Dá para desagarrar no banho novamente, né? Cromadinho. Contrei, né? Contrei. Comprei os parafusinhos novos para botar nas rodas também. Que esse daí eu mandei perdendo. Essas calotinhas, né? Ah, sacana. Ah, no meu up eu fiz isso aí. Eu tirei aquela calatona e botei isso aí. Aham. A roda fica bem legal. O meu peper vinha com as rodas. Faz um tento, velho, que vai gostar. E as pedaleirinhas. Pelo que eu vi, é só encaixar. Eu acho que é só encaixar. Não vai querer mudar, não. Vai desocupar o outro parcamado por um tempo agora. Vai, vai, vai. Tava só a caixa, cara. Não tava podendo nem viajar, né? Nem viajar, porque era só a caixa. É a tampa difícil, ó. Tá botando as soleirinhas... A... A... O pedalzinho. O pedalzinho. O pedalzinho. O pedalzinho. Tu vê esses daí, eles vêm pra colocar por cima, né? Sim, a capinha mesmo. Capinha mesmo, velho. Capinha mesmo, velho. 170 até assim, cara. Tu vê esses aí saem, ó. Uhum. Sai o original lá. E? Ah, falta de diferença. Olha só uma capinha, né? É. Eu acho que nem o GT. Eu não me recordo se o GT vem. Acho que o GT vem. Porque isso é coisa de áudio, essa aí. É. Se eu não me engano. Sai. É. É. É uma capa mesmo. É uma capa? É. 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 E agora casando com o carro 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 Tchau, tchau. Então foi isso, gurizada. O vídeo de hoje foi a nossa gravação aqui das lanternas, faróis e piscas do nosso querido amigo Rafael. Valeu, gurizada. Então tá? A gente ali vai vir bastante surpresa agora no canal. Vou deixar mais uma vez lá fora um forte abraço ali pra galera da GQLED lá, que trabalha com o Guilherme lá e a esposa dele. E a galera lá da Cia do Som também, na RS Capão da Canoa, fez esse excelente trabalho. Muito solícito, gurizada. Olha, o carro perfeito, perfeito mesmo. E é resultado muito grande aí, vocês vão gostar. Perfeito, gurizada. Se quiserem os contatos, tá aí embaixo mesmo, aí no link da descrição. A gente vai deixar aqui, ó, a descrição e o Instagram e o site também. Do todo o pessoal, hein? Do todo o pessoal, tanto da GQLED quanto da Cia do Som. Que deram uma força grande pro nosso amigo aí. Só procurar ele lá. Preço ótimo pra eles, se vocês querem uma lanterna. Excelente formas de pagamento também. Bora lá, hein, gurizada. Valeu. Fechou, até mais.